E aí galerinha, bom dia, são 6 e 30 da manhã do dia 17, hoje é dia 17, eu te falei que ele é dia 17, amanhecendo aí, estamos na BR-116 no estado de Minas Gerais, passando aqui pela modesta cidadezinha de Dom Cavate. Vamos dormindo ainda, cidadezinha do interior, tranquilidade 100%, não é aquela correria da cidade grande, a cidade grande na hora desce, aquelas buzineiras em trânsito e ônibus lotado, e um tentando passar por cima do outro, com desespero a correria, aí ó, cidadezinha do interior, tranquilo, pessoal fazendo uma caminhadinha, tudo de boa. Aqui até o tempo passa mais devagar, viu? Cidade grande, rapaz, é um desespero, uma correria, um atropelo, desejo a todos aí uma ótima quarta-feira, né? Aqui tá 19 graus, tá o céu encoberto, nublado, os caminhão saindo dos postos, eu acordei era 5, na verdade eu acordei era 4 e meia, eu durmo cedo, durmo 7 e meia, 8 horas, tô dormindo. Meu horário de sono é esse horário aí, aí ó, só que eu acordei cedo, 4 e meia, 5 horas, tô já disposto já, a viagem rende demais, você acorda cedinha, a viagem rende o dobro. Obrigado. Obrigado. Não, cabate. Tranquilo, tranquilo. Cuidadozinho, tranquilo. Sai, cachorrinho, sai daí. As crianças indo pra escola. Aí queimaram o pneu aí no meio da pista, alguma coisa aí que o pessoal tava reivindicando aí com a marca ali. Agora virou moda, né? Que que é lugar, acontece alguma coisa na vila, roubo, machuca alguém, falta água, falta luz, o pessoal vem na rodovia e trancar a rodovia. É pra, é a única forma que tem de chamar a atenção das autoridades da imprensa, senão ninguém tá nem aí. Beleza, galera? Registrado aí. Então, cabate, Minas Gerais, BR-116. Quarta-feira, 6h30 da manhã, dia 17 de 6 de 2015. Valeu, um abraço, galera. Ótima quarta-feira. QRA celular, diário de bordo de um caminhoneiro. QRA celular, diário de bordo de um caminhoneiro. QRA celular, diário de um caminhoneiro. QRA celular, diário de um caminhoneiro. QRA celular, diário de um caminhoneiro.